Olá amigos do meu canal no YouTube, eu sou o professor Demóclis e neste vídeo apresentarei 12% de 59, quanto que dá? Estou fazendo este vídeo atendendo a um pedido de um inscrito aqui do canal. Vamos lá, para este vídeo, para este cálculo de porcentagem, vou utilizar a forma decimal da fração que corresponde a 12%. Você sabe que este símbolo aqui de porcentagem indica para a gente que aqui nós temos uma fração. No caso, o nosso numerador é 12 e nosso denominador é 100. Então 12% é a mesma coisa que 12 centésimos. Já sabemos que o dia significa vezes e aqui eu posso repetir o 59, ok? O que acontece? 12%, 12 centésimos, é a mesma coisa que 0,12. Como é que eu sei? Dois zerinhos, duas casas decimais. É como se a vírgula estivesse aqui e como a gente está dividindo por 100, ela andasse duas casas decimais aqui para a esquerda. Uma, duas. Quando a vírgula chega bem aqui, a gente não deixa este espaço vazio, a gente completa com zero. Então 12 centésimos é a mesma coisa que 0,12. A gente ainda vai multiplicar por 59. Então 12% de 59 é o mesmo que 0,12 vezes 59. Vamos fazer esta continha. Eu vou escrever aqui o 0,12, abaixo dele vou escrever o 59 e vou realizar esta multiplicação. Quanto que dá 9 vezes 2? Dá 18. A gente deixa o 8 e o 1 vem para cá. 9 vezes 1 é 9, com mais 1, 10. A gente deixa o 0 aqui e o 1 vem para cá, 10, não é? 9 vezes 0 é 0, 0 mais 1 dá 1. Então fica aqui. Agora vamos passar a fazer as continhas com 5. 5 vezes 2 é 10, a gente deixa o 0 do 10 aqui e o 1 vem para cá. 5 vezes 1 é 5, com mais 1 dá 6. Então a gente escreve o 6 aqui na sequência, a gente escreve de lá para cá. E 5 vezes 0 é 0. Agora só resta para a gente fazer uma adição bem aqui. Ficamos com 8, 0 mais 0, 0, 1 mais 6, 7 e aqui 0 mais 0, 0. Quantas casas decimais a gente tem? Uma, duas e aqui não tem nenhuma casa decimal após a vírgula. Então são só duas mesmo. A gente vai contar aqui, uma, duas, a vírgula fica bem aqui. Então o resultado deu 0, 7,08. Esse 0 a gente não precisa escrever aqui nesse caso, ele está indicando que temos 0 dezenos. Não é necessário, está certo? A menos que tivesse um outro organismo diferente de 0 aqui. Então esse 0 não é necessário. 12% de 59 é 7,08. A gente também pode escrever como sendo 7 inteiros e 8 centésimos. Então isso aqui dá 7,08. Quanto que é 12% de 59? 12% de 59 é 7,08. Ou 7 inteiros e 8 centésimos. Se fosse dinheiro, era 7,08 reais, né? Quanto é 12% de 59? A resposta é 7,08. Obrigado. De nada. Então a gente fica por aqui. Espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Se foi, deixe o seu like, uma carinha sorrindo. É a marca do nosso canal. Deixe aí uma carinha sorrindo nos comentários. Um abraço e até a próxima. Tchau!